Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O doutor Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 23 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul tem 233 denúncias de propaganda eleitoral irregular. A Polícia Rodoviária Federal apreende 75 quilos de cocaína e uma pistola e munições da BR-262. Piso salarial dos agentes de endemias e de saúde é aprovado. Projeto autoriza a obra. O prefeito vai autorizar obras hoje na Avenida Jari Mercante. E por falta de professor, grupo aguarda violões e também computadores. Laboratório adaptado para o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul prepara PCD para o mercado de trabalho. Há três meses do Natal, supermercados já vendem panetones e projeto Acandeia realiza festa para o dia das crianças. E o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses participa ao vivo hoje para falar da campanha antirrábica. E vamos falar também um pouquinho sobre o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses de Três Lagoas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo com o destaque do Isael Espínola. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Eu trago notícias do setor policial. Golpes pela internet ainda causam vítimas aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. E a cada dia estamos mais próximos das eleições deste ano. Daqui a pouco, uma reportagem mostrando o processo de lacração das urnas aqui em Três Lagoas. É já já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Seis e trinta e seis. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta sexta-feira, a previsão é de sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Primavera brasileira? Bom dia! Primavera com friozinho, Ana. Já começamos com 14 graus essa manhã. 14 graus. 14 graus. Está friozinho. Está geladinho, ventinho frio. Pelo que eu estou sabendo, toda a região centro-oeste do Brasil está friozinho. Está friozinho. Fiquei sabendo aqui agora de Goiás, em Mineiros, está fazendo 16 graus. Olha! É, então quer dizer que a região toda centro-oeste do Brasil está friozinho. E a umidade relativa do ar, 63% neste momento. Vamos abrir a janela aqui para a gente ver o céu de Três Lagos. Já está mais limpo, não tem tantas nuvens, está bem... um céu bonito. É, só que está geladinho, ventinho frio nesta manhã, né? Pois é, gente. Nós vamos agora ao vivo para as ruas da cidade. O Isael Espíndola tem mais informações para a gente do tempo, porque começou então a primavera, né, gente? A primavera brasileira começou ontem à noite e a previsão, conforme a gente falou aqui ontem no RCN Notícias, a previsão é de que a primavera seja chuvosa e quente, né? Mas o Isael Espíndola tem mais informações para a gente sobre o tempo. Isael Espíndola, hoje está friozinho, né? Um ventinho gelado. E para esse fim de semana, Isael, será que vai continuar nessa pegada, sim, ou vai melhorar o tempo? Bom dia para você! Bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta sexta-feira. Pois é, Ana, está gelado aqui fora, em 14 graus neste momento. A mínima registrada nesta madrugada foi 13 graus. Essa massa de ar, né, fria, que ainda se faz presente. Os resquícios do inverno. Isso porque a primavera começou ontem à noite, por volta das 21 horas e 4 minutos. Começou a primavera, só que o inverno ainda se faz presente. Conforme nós tínhamos anunciado que esta manhã seria gelada. A máxima para hoje é de 24 graus. Ou seja, uma temperatura bastante amena, né? Agradável, inclusive. Para amanhã, no sábado, sol, tempo aberto, tempo firme. Em compensação, a mínima é de 12 graus para o sábado, Ana. Então, ainda a gente vai sentir um pouco de frio. Então, você que vai sair para trabalhar amanhã cedo, pode se preparar. Porque, realmente, aqui do lado de fora está fazendo frio. Acontece que, durante o dia, né, a temperatura começa a elevar. E aí, a máxima para amanhã, no sábado, é de 32 graus. No domingo, volta tudo normal, temperatura agradável. Se você está sentindo falta da chuva, pode ficar tranquilo. Porque, na segunda-feira, ela estará presente novamente aqui em 13 de agosto. Marca, né? A primavera marca aí a transição do tempo seco para o período chuvoso. Semana que vem tem mais chuva prevista aí para nós. Enquanto isso, para quem gosta aí do friozinho, pode aí comemorar. Porque, realmente, aqui do lado de fora, Ana, está gelado. Por mais que está esse sol bonito, mas está um vento gelado. Neste momento, 14 graus aqui em Três Lagoas. Não tem previsão de chuva para esse final de semana. Só este frio mesmo, viu, Ana? Exatamente. Obrigada, Israel, pela tua participação. Olha aí, gente, final de semana, então, vai continuar assim, gelado, viu, Antônio Luiz? E é claro que, para esquentar aí, vai muito bem. Um cafezinho quente, um chocolate quente. Os caldinhos. Os caldos. Antônio Luiz estava me contando aqui, gente, no intervalo que ontem preparou. Teve caldo ontem. Teve um caldinho ontem em casa. Opa, gostoso caldinho de costela. Não convida os amigos, né? De abóbora com carne seca. Os amigos não convidam, não, né? Não, não. Mas estavam na lembrança. É? É, lembrei, lembrei. Tá certo, então. Vai bem, né? Um caldinho nesse frio, né, gente? Então, tá aí. Olha só, prepare, viu, gente? O cobertor, o agasalho. E para esse final de semana não tem previsão de chuva, mas tem previsão desse friozinho, assim. Mas logo vai embora também. Na próxima semana já começa a esquentar tudo de novo. Agora são seis e quarenta e um, seis horas e quarenta e um minutos. A gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre as eleições, porque hoje faltam, sabe quantos dias para as eleições? Nove dias, gente. Nove dias para as eleições, hein? Tá perto, hein? Tá perto da gente saber do futuro do nosso Brasil, quais são os eleitos, né? Quem vai presidir o nosso país a partir do próximo ano? Quem vai governar Mato Grosso do Sul a partir de dois mil e vinte e três? E os nossos representantes também, né? Na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas. É um ano importante esse ano. Então, gente, falta só nove dias para as eleições. Sem ser esse final de semana agora. Aí, sem ser no outro, no outro já, né, Antônio Luiz? Sem ser esse, no próximo, né? No próximo. Faltam dois finais de semana, né? Faltam dois finais de semana para a gente, vai ser no domingo, dia 2 de outubro. É, sem ser nesse, no outro final de semana já. Tem eleição, gente, tá pertinho, hein? E você, já definiu seus candidatos? Já escolheu? Já acabou aquelas dúvidas que vocês estavam aí? Já sabem quem você vai votar para presidente da República? Para governador de Mato Grosso do Sul? Já escolheu seus candidatos a deputado estadual, federal, para o Senado? Já? Conta aí para a gente, inclusive, se você já definiu. Não precisa falar em quem você vai votar, não, tá, gente? É que não é uma enquete. Só quero saber se, faltando nove dias para as eleições, você já definiu seus candidatos? Já sabem quem você vai votar? Vai precisar levar colinha ou já decorou o número de seus candidatos? Conta aí para a gente, através do 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você pode interagir com a gente também, comentar, através do Facebook do JP News e do Facebook da Cultura e TVC. Fique à vontade. E por falar em eleições, gente, começou nesta semana a lacração das urnas, viu? Aqui em Três Lagoas serão muitas urnas utilizadas aí nesse processo eleitoral. Essas urnas já começaram a ser lacradas e serão usadas agora no dia 2 de outubro. O procedimento, ele ocorre até o dia 20 de setembro, esse procedimento para a lacração das urnas. A Tati Simon preparou uma reportagem para a gente falando sobre este processo. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul começou nesta quinta-feira o processo de carga e lacre das 370 urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições 2022 em Três Lagoas. O procedimento foi iniciado em todos os municípios do estado e segue até segunda-feira em nosso município, como explica a Vanessa Barroso, chefe da 51ª Zona Eleitoral. Nós estamos fazendo o procedimento de carga e lacração das urnas eletrônicas, né? As mídias, elas são geradas aqui em Mato Grosso do Sul, no TRE, e elas vêm para nós. E agora a gente coloca os programas das urnas, né? Coloca os programas para elas funcionarem no dia. Ali vão estar todas as informações de sessão, de eleitorado e de candidatos. E durante esses trabalhos também ocorre a auditoria, né? As auditorias de integridade e de autenticidade. A gente faz a auditoria para verificar se a urna está contando, né? Está contando direito os votos, se o programa está fazendo isso corretamente. E também a de verificar se os programas que estão sendo colocados aqui são os mesmos que foram gerados lá no TSE. A geração das mídias consiste na gravação dos dados de eleitores da sessão, dos nomes e fotos dos candidatos em cartões de memória. Em seguida, esses cartões são utilizados para dar carga, isso é, para inserir os dados referidos em cada uma das urnas eletrônicas. Por fim, as urnas recebem lacres produzidos pela Casa da Moeda e assinados pelo juiz eleitoral, ficando prontas para serem utilizadas no dia das eleições. A Justiça Eleitoral começou a preparação das urnas eletrônicas para a votação em 2 de outubro. Todas as urnas a serem utilizadas no Estado, incluindo as urnas de contingência, passam pelos processos de geração de mídias, carga e lacração. Um trabalho que é praxe e garante a segurança dos equipamentos e do voto do eleitor brasileiro. Esse é o intuito, né? O intuito dessas auditorias que são feitas ao longo dos trabalhos, não são as únicas que são feitas durante todo o processo, mas são para dar essa segurança. O primeiro dia de trabalho ocorreu nesta quinta. Juiz, promotor e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil também acompanharam o procedimento. Convidados são todos os partidos. Nós publicamos o edital, enviamos por e-mail, os contatos de WhatsApp, telefone que nós tínhamos de partida aqui também enviamos. E hoje compareceram, por enquanto, são dois dias de trabalho, então os juízes, o Ministério Público e representantes da Ordem dos Advogados também. Qualquer pessoa que quiser vir aqui e olhar como é o trabalho, as auditorias servem pra isso, pra dar essa segurança que o eleitor e o cidadão espera. As urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições de 2022 passam por vários testes pra que não aconteça nenhuma intercorrência. Em Três Lagoas e Selvíria, duas zonas eleitorais são responsáveis por 31 locais de votação. No dia 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno das eleições de 2022, estarão disponíveis 370 urnas. Bom, na verdade, gente, até o dia 26, né, eu falei dia 20, até o dia 26 de setembro agora, ocorre esse procedimento para lacração das urnas, tá? Então as urnas são seguras, a gente já falou bastante sobre isso aqui, pode votar tranquilo, não existe possibilidade de violação das urnas, gente. É o procedimento mais seguro que existe, esse procedimento das urnas eletrônicas, a votação. E por falar ainda em eleições, gente, até ontem, até esta quinta-feira, 233 denúncias de propaganda eleitoral irregular foram registradas aqui em Mato Grosso do Sul. As possíveis irregularidades são apontadas por meio do aplicativo Pardal. Segundo as estatísticas do aplicativo do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, todas as denúncias em Mato Grosso do Sul são sobre propaganda eleitoral irregular. Campo Grande concentra 48% das queixas, sendo 112 no total. Três Lagoas recebeu, gente, cinco denúncias de propaganda irregular. Disponível para os eleitores, o Pardal recebe denúncias de propaganda eleitoral irregular e crimes eleitorais. A ferramenta pode ser utilizada no celular em todos os municípios de Mato Grosso do Sul e também em outros estados. Os fatos reportados pelo Pardal chegam até o Ministério Público Eleitoral. Vale destacar que o aplicativo é gratuito e pode ser encontrado nas lojas virtuais dos aplicativos. No Google Play você consegue baixar esse aplicativo Pardal e por meio dele é facinho para você fazer a denúncia. Então, Três Lagoas recebeu cinco denúncias de propaganda irregular e em todo o Mato Grosso do Sul mais de 220 denúncias. Só sobre propaganda, né? Eu até conversei com o promotor eleitoral de Três Lagoas e ele disse que essas cinco denúncias não são nada grave, nada sério, não. O processo eleitoral corre bem tranquilo aqui em Três Lagoas. Vamos ver nesta reta final da campanha se vai continuar assim ou não. Até agora foi tudo calmo, tudo tranquilo, com pouca movimentação nas ruas. Nas últimas dias agora, nas últimas semanas, que começou um pouco mais de carreatas, a gente vê mais o pessoal com bandeira dos candidatos nas ruas, os cabos eleitorais. Mas apesar disso, fora isso, o processo foi bem calmo, bem tranquilo aqui na cidade e em todo o Mato Grosso do Sul também. Está pegando mais fogo mesmo nas redes sociais, né? Aí o bicho pega mesmo, né? Principalmente aí essa questão da rivalidade entre Lula e Bolsonaro, direita e esquerda, e pega fogo, viu? Agora são seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Vamos ao vivo com o Israel Espíndola? Porque o Israel chega agora com as informações do setor policial. É hora da gente saber agora as principais ocorrências registradas nas últimas vinte e quatro horas aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, mais uma vez, bom dia pra você. E quais são as informações do setor policial? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Olha, Ana, aproveitando o gancho aí que você disse, né? Sobre as eleições, que está bem morna, né? Do lado de fora, na forma física, porque pega fogo realmente é na internet, né? Nas redes sociais. Pois é, e aproveitando isso aí, o golpe está aí, viu, Ana? Novamente, os ex-stereonatários vêm aproveitando aí dessa ferramenta, né? Pra cometer crimes cibernéticos. Ontem, por volta das onze e trinta da manhã, uma mulher aí de trinta e sete anos acessou uma rede social de um restaurante famoso aqui em Três Lagoas e acabou aí participando de um sorteio. Acontece que esse perfil nessa rede social era falso. Assim que ela publicou ali que queria participar dessa promoção, esses criminosos enviaram pra ela aí uma mensagem no WhatsApp dizendo que precisava de algumas informações para que ela concorresse a esse jantar. Ela acabou clicando no link e informando aí todos os dados delas. Assim que ela passou as informações, por volta de dez minutos após isso aí, uma amiga dela mandou mensagem no WhatsApp dizendo que o perfil dela havia sido hackeado e os criminosos começaram aí a cometer outros crimes utilizando aí o perfil dessa mulher. Então, todo cuidado aí ao acessar essas redes sociais. Ontem, por volta das dezessete horas e cinco minutos, um homem de quarenta e dois anos invadiu o posto de saúde lá do bairro Jupiá totalmente transtornado, batendo nas portas, gritando aí com as enfermeiras que trabalhavam neste posto de saúde, xingando, realmente ele estava ali totalmente alterado. Um grupamento, uma equipe da polícia militar do 2º Batalhão foi acionada aí para tentar conter este homem. Inclusive, ele havia sido envolvido aí em uma briga recentemente onde teria aí dado golpes de facão em um outro cidadão. Foi preciso utilizar a força, né, para conter este homem e foi encaminhado para a DEPAC. Lembrando que nesta semana este é o segundo caso aí de pessoas alteradas e transtornadas aí que cometem aí bafafá dentro do posto de saúde aqui em Três Lagoas. E, ô Ana, o pessoal precisa ter um pouco mais de calma porque realmente está difícil. Olha só, Ana, e uma mulher de setenta anos foi vítima aí de estelionatário por volta do meio-dia. Um homem ligou. Ontem até comentei, né, de um golpe de uma senhora de oitenta e quatro anos, né. Pois é, aconteceu de novo. Só que dessa vez a vítima era uma mulher de setenta anos. Mesmo os modos operantes. O estelionatário liga para essa mulher se passando por filho pedindo a transferência de um valor. Essa mulher não quis nem perguntar o que estava acontecendo. Acabou transferindo aí o valor de dois mil setecentos e vinte reais para esse cidadão acreditando que era o filho dela. Quando ela fez a transferência, né, pelo Pix, aí ela viu o nome do depositário lá do favorecido. Não era o nome do filho dela. Aí ela caiu em si que tinha sido vítima de um golpe pelo estelionatário. Então, cuidado, gente. A gente sempre está alertando as pessoas quando recebe ligação de número estranho, pede falando que é filho, que é filha. Desconfia, desliga o telefone, desliga a chamada, liga realmente para o filho ou para a filha para saber o que está acontecendo. Não vá no calor da emoção que você pode ser vítima aí de estelionato. E para fechar aí o setor policial nessas últimas vinte e quatro horas, ontem a Polícia Rodoviária Federal, inclusive temos imagens aí dessa apreensão, cento... desculpa, setenta e cinco quilos de cocaína e uma pistola e cento e cinco munições foram apreendidos aí pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com as informações, os policiais realizavam, né, fiscalização na BR-262 quando abordaram a picape e aí o motorista aí acabou ficando nervoso, levantando suspeita e os policiais então resolveram fazer aí uma minuciosa busca dentro do carro onde encontraram toda essa droga. Setenta e cinco quilos de cocaína é muito dinheiro e ele acabou confessando para os policiais que pelo serviço, né, ele levaria essa droga junto com a arma e as munições para o interior de Minas Gerais e por este serviço receberia aí mil reais. Bom, ele foi preso em flagrante, o carro apreendido, a droga também, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara. Ana, foram essas ocorrências nas últimas 24 horas. Mais informações sobre o setor policial em nosso portal rcn67.com.br e também dentro do programa Pulseira de Prata que é exibido no TVC agora que começa às 10 horas e 45 minutos. Daqui a pouco eu volto, mas não com informação policial não, viu, Ana? Volto com oportunidades de emprego. É sexta-feira, mas sempre dá tempo aí de começar a próxima semana quem sabe empregado. Volto com você. Obrigada, Isael. Até mais. Seis e cinquenta e seis agora, seis horas e cinquenta e seis minutos. E eu quero aqui agradecer a audiência de todos, né, que estão na sintonia, interagindo com a gente, já comentando os assuntos que estamos abordando, mandando o seu bom dia. Muito obrigada ao Ribamar lá no Jardim Alvorada. Já mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. A Margarete Lopes na Vila Piloto também, como sempre, né, Margarete, na sintonia. Obrigada. A Regina também, desejando um excelente fim de semana para todos. Obrigada. O Ricardo Luiz, também lá no bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes. Das trezentas e setenta urnas de Três Lagoas, serão registrados os nossos representantes e dos vinte e nove candidatos ao pleito, a população não deve eleger um político de Três Lagoas. Isso é triste, Ana. Pela primeira vez, será uma mistura de partidos, pois vamos votar em pessoas e não em partidos. Essa eleição será diferente, nós estamos votando em candidatos e não em sua filiação. Se isso é bom, não sabemos, mas essa miscelânea dificultará a aprovação de projetos. Bom final de semana, o Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa. Obrigada, viu, Ricardo, né, sempre comentando aí os assuntos que estamos abordando. O Ricardo é uma pessoa bem politizada, né, Ricardo? Obrigada, viu, pela tua participação. O Nálio também, na audiência, aqui na sintonia, mandou recadinho pra gente. E Denilda Maria também, muito obrigada. E aqui pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC. Ah, antes de eu falar dos recadinhos do Facebook aqui, ainda aqui pelo WhatsApp da Cultura e TVC, a gente recebeu também o recadinho da Fabrina. Ela diz, bom dia, Ana. Hoje eu tomo um cafezinho olhando os passarinhos e os verdes das árvores, que parece hoje que amanheceu todas alegre. Olha a minha jabuticabeira, que linda! Olha, linda mesmo, né? Que coisa linda! Isso é gostoso, hein? Ah, até jabuticaba, né? Muito bom, essas pretinhas, né? O pé de jabuticaba cheinho de jabuticaba carregado, olha que imagem linda. É a primavera, né? Ô Fabrina, obrigada, querida, pela audiência. Bom café da manhã, viu? E aqui pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e TVC, quem mandou recadinho pra gente já foi a Eliane Leite. Bom fim de semana pra você também, minha querida. Domingos Andrade, o José Andréa da Silva, a Lívia Carolina está lá na fazenda, né, Lívia? Obrigada pela audiência. Tá frio aí, Lívia? Na zona rural faz mais frio, né? A Margarete Lopes também tá aqui comigo, o Valdemir Fonseca, ele diz bom dia, Ana Cristina, que friozinho, né? Nesse início de primavera, aqui chegou a 16 graus, o Valdemir também está no rancho, né, Valdemir? Obrigada. A Regina Benedita também na sintonia, Noemi Medeiros, bom dia, lindeza. O Marcos do show, a Ana Paula, Ana, obrigada pela audiência, viu? O Sandro César, o Roberto Oliveira, já mandou seu recadinho, o Jurandir do Santos também já está aí aqui interagindo com a gente, ele diz bom dia, Ana, que tempo é esse? Que friozinho bom! É, tá friozinho mesmo, né? Hoje tá gelado, o Jurandir, hoje tá geladinho, viu? Obrigada. A Ana Lúcia Quirino Leal também na audiência, obrigada pela sintonia. O Marcos Capiramedi também está aqui comigo, viu? Ele diz, olha, esses vagabundos continuam aplicando golpes, né? É verdade, gente, tem que ficar atento. E ele pergunta ainda, quando vamos ficar livres, leves e soltos, hein? Pois é, meu querido, vamos saber. A Selma Carneiro também na audiência, ela diz boa sexta, o sol veio para matar as saudades. Já está com saudades do sol, Selma? Obrigada pela audiência, viu, minha querida? Um abraço a todos vocês que estão na audiência, interagindo com a gente, daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, pode ficar à vontade, mandar o seu bom dia, comentar os assuntos que estamos abordando, o WhatsApp da Cultura ITVC é o 999840163, tem o Facebook do JP News, Facebook da Cultura ITVC, por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo e ao mesmo tempo também pode interagir. Lembrando que está valendo também a promoção Piques Verde Amarelo, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dessa promoção, por onde você pode participar também pelo WhatsApp 999840163. Sete em ponto agora, a gente fala um pouco agora sobre os agentes de saúde e agentes de endemias, porque há muito tempo, gente, eles estavam lutando para ter um piso salarial. E nesta semana, a Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas aprovou então dois projetos importantes. E um dos projetos aprovados é justamente o que trata sobre o piso salarial dos agentes de saúde e também dos agentes de endemias. O primeiro projeto aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores é o que prorroga o programa que prevê o pagamento parcelado ou sem juros dos tributos municipais. No ano passado, nós aprovamos em dezembro esse projeto que criou vários benefícios para que os cidadãos possam suprir as suas demandas financeiras junto à municipalidade, ou seja, as dívidas, dando aí desconto, prazo, prorrogação. E esse prazo foi até junho. De junho, nós prorrogamos para setembro. E agora o prefeito encaminhou aqui para a Câmara prorrogando esse projeto de setembro para dezembro, o que traz também bastante benefício para a comunidade que estica o prazo para que ela possa, no caso, ficar zerada com o fisco e regularizar a sua situação junto à municipalidade. Então foi uma grande conquista. Eu, enquanto líder do prefeito, agradeço essa sensibilidade e a nossa secretária Soilha também que viu que existiria essa possibilidade, mandou para a Câmara, eu solicitei o regime de urgência e os vereadores por unanimidade aprovaram o projeto na manhã de hoje. O segundo projeto aprovado na sessão desta terça-feira é o que trata do piso salarial para os agentes de endemias e de saúde. Agentes de combate à endemia e agentes comunitários de saúde. Quase 400 servidores aqui na prefeitura que presta relevante serviço. O projeto veio do executivo também atendendo o pedido de vários vereadores, inclusive meu que solicitei isso por várias vezes ao prefeito. E a gente agora tem o piso salarial que foi equiparado à emenda constitucional, R$ 2.424,00, uma grande conquista. Isso significa reconhecimento, valorização do servidor e a gente espera que nos próximos dias, nos próximos meses, nós tenhamos ainda melhores notícias para essa categoria que é de extrema importância para a nossa cidade. A aprovação do projeto foi acompanhada por agentes de endemias e de saúde. O coordenador do setor de endemias, Alcides Ferreira, esteve presente e falou da importância. É um projeto muito importante porque essas categorias fazem um trabalho muito importante para a comunidade e para a saúde pública. Então, eles são merecidos. Então, a gente vem aqui para apoiar, acompanhar e realmente saiu aprovado por unanimidade um direito que eles têm e que vai favorecer a categoria. O coordenador destacou o papel do agente de endemias. É a prevenção. É o trabalho de visita casa a casa, de orientação dos moradores de combate ao exegípcio, aos filobotomílios. É um trabalho muito importante para a comunidade, muito importante para a saúde pública. Hoje, eles são respeitados? As pessoas respeitam o trabalho dos agentes? Com certeza. A maioria da população respeita muito esse trabalho, recebe muito bem o agente. É isso que a gente sempre tem pedido à população. Importante, gente, respeitar o trabalho dos agentes de saúde, de endemias, são importantes. E agora, então, eles conseguiram ter esse piso salarial. 7h04 agora, 7h04, 7h04, contribuinte, atenção, você que tem direito à isenção do IPTU ou você que pretende requerer esse pedido, viu? Porque a partir do dia 3 de outubro, o cidadão treslagoense poderá realizar o pedido de isenção do IPTU para o exercício 2023. Este benefício, ele obedece à lei 2.299 de 2018 e o artigo 5º da lei 2.601 de 2012. E é válido para contribuintes que se enquadrem no que estabelece a lei. A isenção do IPTU, ela é concedida atenção para os seguintes contribuintes, para os contribuintes que são titulares de imóvel classificado como popular, que possuem único imóvel e residem nele, que tenha renda familiar igual ou inferior a dois salários mínimos, a área de construção da casa tem que ser igual ou inferior a 80 metros quadrados para qualquer pessoa. o titular seja aposentado, pensionista, titular de benefício ou portador de moléstia profissional, tuberculose ativa, entre outras doenças, saúde mental, enfim, tem uma lista com várias doenças que vocês, inclusive, podem constatar nesta lei, encontrar nesta lei para ver se você se enquadra para receber esse benefício para ter direito a essa isenção. Então, as pessoas que têm interesse em saber, os contribuintes podem procurar o setor de tributação que lá eles passam, inclusive, essa relação. E também tem os contribuintes com câncer, viu, gente? Quem tem câncer também tem direito da isenção do IPTU. É necessário que também o contribuinte se enquadre numa série de critérios, tem que ter salário ou renda inferior a três salários mínimos, não pode exercer nenhuma atividade autônoma de economia informal. O benefício poderá ser concedido àqueles que moram de aluguel e são responsáveis mediante contrato pelo pagamento do IPTU. Então, existe uma série de critérios aí para você ser contemplado, para você ser isento do IPTU. Se você acha que você se enquadra dentro desse critério, tem alguma dessas doenças crônicas ou câncer, você pode procurar o setor de tributação que fica ali na Avenida Rosário Congro, no centro da cidade, na esquina ali com a rua e o Mano Soares, que eles passam todos os detalhes do que é necessário para você ter direito a esse benefício. Então, já vai se antecipando, você que tem direito, já arrumando os documentos, a partir do dia 3, inicia esse processo para você entrar com esse pedido. Então, é importante ficar atento a esse prazo, porque depois que passa o prazo, as pessoas começam a questionar, ah, eu recebi o documento, o boleto do IPTU, sendo que eu tinha direito, e aí quando passa o prazo, não adianta mais. Então, fique atento ao prazo, a partir do dia 3 de outubro, você pode procurar o setor de tributação. 7 e 7 agora, 7 horas e 7 minutos. Gente, nesse ano, nós temos a Copa do Mundo, né? Pois é, ano de Copa do Mundo, viu, gente? E o verde e amarelo já começam a ganhar, né, as cores das ruas de Três Lagoas, mas vem ganhando força mesmo, é com os álbuns de figurinha, viu, gente, da Copa do Mundo. E está difícil, inclusive, para os colecionadores encontrarem figurinhas nos pontos de venda aqui de Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espínola. Bate meu peito, futebol. Aos poucos, o centro de Três Lagoas vai ganhando as cores verde e amarela. São bandeiras, camisetas, tem para todos os gostos e tamanho. É a Copa do Mundo que se aproxima e o comércio aproveita deste período para vender os produtos com as cores do Brasil. O Elmano é lojista e está animado com as vendas. Ele comenta que teve uma venda muito boa no 7 de setembro e com a aproximação dos jogos a tendência que a procura aumente. As expectativas para a Copa do Mundo estão muito boas. Mesmo pelo time que a gente tem, que eu acho que a gente vai longe nessa Copa. E também aproveitando que na mesma época, no mesmo período, digamos assim, com pouco intervalo de tempo, a gente tem as eleições. Então isso daí já deu uma acelerada, uma aquecida no comércio local, no comércio aqui no Brasil em relação a esses artigos do Brasil, que bandeira, capô, esses artigos relacionados ao nosso Brasil e à nossa seleção brasileira. O comerciante ressalta quem já comprou sua bandeira ou camiseta pode ficar tranquilo e agora é só torcer. Mas quem deixar para a última hora vai pagar mais caro. Nos fornecedores, geralmente em São Paulo, a tendência é sempre subindo o valor das mercadorias conforme vai se aproximando a Copa do Mundo. mercadoria que antes você pagava determinado valor, quando chega a próxima Copa do Mundo ou durante a Copa do Mundo já está até 50% a mais o valor. Então assim, a gente deu uma antecipada, já fez um pouco de estoque já e como está tendo demanda nesse período, a gente já coloca à disposição do cliente. A Copa do Mundo do Qatar começa no dia 20 de novembro e aos poucos o verde e amarelo vai tomando conta. Mas a sensação mesmo é esse aqui, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo. Eu já garanti meu álbum, agora está difícil mesmo é de achar as figurinhas. Já é uma febre no Brasil e em Três Lagoas não é diferente. A procura das figurinhas movimenta pessoas de todas as idades, apesar da disparada nos preços dos pacotinhos. Na casa do Sérgio é uma tradição colecionar álbum da Copa que passou do pai dele e agora passa para o filho. E todos os dias pai e filho vão comprando e colando as fotos dos jogadores de cada seleção. Isso aqui vem da infância, né? É uma tradição já da família. Eu tenho boas lembranças da minha infância com o meu pai saindo para comprar figurinha, colecionando e é algo bem nostálgico para mim isso aqui. Aí como essa primeira Copa do Mundo do Miguel eu resolvi comprar o álbum e começar a passar para ele essa paixão, esse hobby, né? E ele está bem animado com isso. Ele sai para comprar bem feliz e quando tira uma figurinha nova ele fica todo animado. Então acho que eu estou conseguindo passar a transmitir isso para ele da melhor forma, né? Que é um hobby bem saudável, né? Entre as 70 páginas do livro que é composto por 670 figurinhas estão as 32 seleções classificadas. Os estádios, os emblemas das federações, o mascote da competição e a bola oficial. O álbum ainda possui 11 cromos dedicados aos países campeões, a única parte em que a Itália é lembrada, já que não está neste Mundial. Para incrementar ainda mais a coleção, a editora adicionou 80 figurinhas raras que são divididas nas categorias comum, bronze, prata e ouro. Esses cromos lendários, que já viraram febre, são bastante procurados por colecionadores, principalmente a versão dourada de jogadores como Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi e a mais desejada, a do Neymar. Mas o Sérgio garante que não é fácil encontrar a figurinha desses jogadores. Eu estou na expectativa ainda, infelizmente não encontrei nenhuma dessas. Espero ainda encontrar uma aí, quem sabe do Neymar, né? Essa aí é a mais top de todas, espero conseguir encontrar ainda. E por isso, o Sérgio e o Miguel fazem um apelo para outros colecionadores para se reunirem e poderem trocar as figurinhas. Está difícil, é até uma mensagem que fica a gente marcar um encontro, encontrar o pessoal, onde é o ponto de encontro da galera, né? Para a gente começar a trocar as figurinhas, porque vai acumulando as repetidas, a gente não tem com quem trocar e é uma boa artimanha para evitar um pouco o gasto, né? Trocando com quem tem uma ou outra, então faz falta a gente saber onde é o ponto de encontro do pessoal aqui em Três Lagoas. E por falar em Copa do Mundo, Antônio Luiz, do Verde Amarelo, é hora da gente falar da promoção Piques Verde Amarelo, que está batendo um bolão, Antônio Luiz, é a promoção de maior sucesso, a promoção do Grupo RCN de Comunicação, que sorteia toda sexta-feira R$ 500,00 para quem acompanha a programação das emissoras do Grupo RCN, né? Promoção essa que vai até a Copa do Mundo. Até a Copa do Mundo. Então, e é toda semana, gente, toda semana, tem sorteio de R$ 1.200,00 em dinheiro para você. Não tem outro grupo de comunicação fazendo uma promoção dessa. Quer participar? É só participando para você ter chance de ganhar. E ganha você que compra nas empresas que são parceiras da promoção, Piques Verde Amarelo, ganha inclusive vendedor também. E você que participa aqui da programação, através do 999840163, manda o seu alô, manda o seu bom dia, a sua interação aqui em relação às notícias que estão sendo apresentadas, e você vai receber de volta um link. Nesse link você preenche o cadastro, vai ser perguntado para você qual é a senha. e a senha aqui é Rio Piscinas. Pronto, você já está apto, já pode ganhar R$ 500,00 no sorteio de hoje. Para aumentar as chances, tem o cupom virtual que você consegue nas empresas que estão participando também da promoção. Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ, Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Nova Opção, Materiais de Construção, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Pet Pesca, e Estoque Materiais de Construção. É a promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN, né Ana? Exatamente, bora participar, gente, da promoção? Dá tempo ainda, hoje tem sorteio, meio-dia no TVC agora, vamos saber quem será o contemplado, se vai ser homem, se vai ser mulher, vamos saber quem vai ganhar, quem vai levar para casa hoje, R$ 500,00 da promoção Pix Verde Amarelo. Sexta-feira passada, foi uma ouvinte aqui do RCN Notícias, moradora lá do Jardim dos IPs, que ganhou R$ 500,00. Esta semana, ela compareceu nos estúdios da TVC, para receber o seu prêmio, viu gente? Então, se você quiser participar também, concorrer a R$ 500,00, é facinho, manda um oi, um bom dia aqui para o nosso WhatsApp, 999840163, você vai receber um link, vai preencher facinho, coloca o teu nome, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas, é a senha aqui do RCN Notícias, e você vai concorrer a R$ 500,00. Boa sorte para todos. 7h15, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos, para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital, que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de Covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareça uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção PIX verde e amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Nova Opção, Materiais de Construção, Loteamento OT. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias Agora 7 horas e 18 minutos. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca aí de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. Tem também o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São 20 convênios, mais de 20 convênios atendidos, além do particular que tem suporte completo do hospital que existe aí há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19. Vamos com o Israel Espíndola novamente. O Israel está na Casa do Trabalhador e chega agora com as vagas de emprego para esta sexta-feira. Israel Espíndola, como é que a gente encerra a semana em termos de vagas de emprego, de oportunidades? Bom dia para você. Ana, bom dia a todos. A gente termina a semana com 160 vagas de oportunidades de emprego aqui para Três Lagoas. Destaque para as vagas aí para as PCD, pessoas com deficiência. Auxiliar administrativo, Ana, 10 vagas para a PCD. E também temos 10 vagas para auxiliar técnico florestal também para a PCD. Eletricista de manutenção industrial, 4 vagas. Motorista carreteiro, 10 vagas também. Motorista carreteiro, as pessoas precisam ter habilitação compatível para a função. Então, se você tem a carreteira compatível, olha, são 10 vagas que estão disponíveis aqui. Motorista caminhão para guindaste também, 4 vagas. Operador de empilhadeira, 10 vagas. Técnico de segurança do trabalho, 2 vagas. Torneiro mecânico também, 2 vagas. Lembrando que essas vagas, a gente cita algumas, porque são 160 oportunidades nesta sexta-feira. Essas vagas podem estar disponíveis aí no aplicativo MS Contrata Mais. Mesmo aplicativo onde a pessoa também faz o agendamento para ser atendido aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir de Tomé, bem no centro de 3 vagas. Toda vez que a gente vem aqui, a gente fala das oportunidades, a gente fala também do horário de atendimento, que é das 7 às 17 horas. Não tem o intervalo para o almoço. Então, faça o seu agendamento. Comparece aqui na Casa do Trabalhador, interessou por uma vaga e aí você já faz todo o seu cadastro em busca deste emprego. Ana, 160 oportunidades a gente encerra esta semana. A gente deseja as pessoas que estão desempregadas ou que pretendem mudar de emprego, que consiga aí preencher essa vaga que estão sendo oferecidas aqui na Casa do Trabalhador. Volto com você. Obrigada, Israel, pela tua participação. 721, muitas oportunidades mesmo, né, gente? Que bom, muitas vagas de emprego aqui na cidade. Sobram vagas, mas é o que a gente sempre tem falado. Infelizmente, está faltando qualificação. Muitas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional. 7h22 agora. E nós vamos agora com o Bruno Nascimento, que chega com os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias, pela TVC. Quem fica pela TVC vai ficar na companhia do programa CBN Campo Grande, a Daniel Asher e toda a sua equipe. E quem fica pela Cultura FM vai ficar na companhia do Antônio Luiz com Bom Dia Cultura. Vamos saber, então, dos destaques do programa CBN Campo Grande. Bruno? Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. Continua a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado por Mato Grosso do Sul. Hoje é a vez de Marquinhos Trade, do PSD, falar sobre suas propostas de campanha. O ex-prefeito da capital é intimado durante campanha no centro de Dourados. O candidato ao governo é investigado por supostos crimes sexuais. Um homem foi autuado em mais de R$ 28 mil por conta de rinha de galo aqui na capital. Segundo a PMA, 57 animais foram apreendidos. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã. Tá certo. Obrigada, Bruno. Então, hoje a entrevista é com o candidato ao governo Marquinhos Trade, tá, gente? A partir das 9 horas, aqui pela Cultura também, pela TVC, tem entrevista em cadeia, direto da CBN Campo Grande, com transmissão aqui pra Três Lagoas, Paranaíba, parecida do tabuado, entrevista com o candidato Marquinhos Trade, gente. Se você quiser conhecer um pouco mais das propostas aí do candidato do PSD, é só você ficar sintonizado na Cultura e na TVC, que 9 horas tem entrevista. Agora, 7h24, gente, está faltando só três meses aí pro Natal, é isso mesmo, Antônio Luiz? Isso mesmo, Ana. Pouco mais de três meses já? Já tá pertinho, já. Eu não sei se você já comprou o meu presente, mas já tá na hora. Ah, é? É, claro. Já antecipa, né? Eu achei que fosse o contrário. Mas olha só, gente. Eu achei que fosse o contrário. Então, você já tem esses três meses pra pensar. É, exato. Coisa simples aí, né? Tá bom, então. Tá certo. Apple Out, é... Um lojinho simples. Ah, é? Não tô comprando nem pra mim. Pois é, gente. Tá faltando três meses praticamente aí pro Natal. E nos supermercados aqui de Três Lagos já tem produtos desta época natalina à venda como panetone. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. Nem começou outubro e várias lojas e supermercados já expõem o produto típico do Natal. Há três meses da festa natalina, os panetones e os chocotones já podem ser encontrados nas prateleiras. E pra atrair os consumidores, os principais fabricantes apostam na antecipação. Segundo o gerente deste supermercado em Três Lagos, Almir Lopes, centenas de panetones chegaram ainda em setembro. E mais lotes do produto devem ser entregues ao estabelecimento já nas próximas semanas. Tem várias marcas ainda pra chegar de panetone, não feito todas as marcas ainda. Tem o nosso panetone próprio ainda que vai começar a fazer, estão esperando chegar os produtos pra nós começar a fazer. Já estão começando a receber champanhe, vinhos nacionais e também vinhos importados já tá chegando aí. Então já tá em ritmo natalino, nem passou o dia das crianças. Já tá com o clima de Natal, né? Como agora já começa até a Copa, já vai começar mais cedo, né? Então a gente tá todo mundo antecipando, né? Panetones como esses aqui, que são produzidos na própria padaria do supermercado, acabam sendo os queridinhos de muitos Três Lagoenses. Em especial de algumas empresas instaladas na cidade, que recorrem ao supermercado na hora da compra pra montar as suas cestas natalinas pra entregar aos seus colaboradores. Somente uma empresa da cidade já fez a encomenda 3 mil unidades pra cestas de fim de ano. Com isso, este supermercado deve fazer até o Natal deste ano aproximadamente 10 mil panetones como este aqui. E a antecipação da oferta de um dos queridinhos das ceias tem explicação. A procura do produto aumentou 24% no final do ano passado na comparação com o mesmo período de 2020. O consumo de panetone passou de 52% pra 65% das famílias entre novembro de 2021 e janeiro deste ano na comparação com o mesmo período anterior. Além disso, o item virou presente de Natal. 36% dos panetones foram comprados pra serem presenteados pra amigos e familiares. Eu acredito que vai vender mais, né? Mais que o ano passado. Porque o ano passado, na realidade, faltou panetone. Então, por isso que eles estão antecipando esse panetone antes, né? Chegou a faltar. Chegou a faltar panetone no ano passado. Pra não correr esse risco? Pra não correr isso, já estão todo mundo antecipando. Fofinho, delicioso e com sabores variados. Seja salgado ou doce. O panetone é um queridinho das festas de fim de ano. Mas quem é que resiste até o Natal pra se deliciar? Eu como o ano inteiro. Minha esposa, toda vez que vem no mercado, tem que levar pra ela. É o ano inteiro que eu ando comendo panetone. Então, sua esposa é das minhas. Ela gosta. Já cumpre e levo. Assim, pra mim tá difícil porque eu sou intolerante à lactose e tem que ter um específico. Mas existe específico pra panetone. Então, assim, eu inclusive ontem comi um. Eu não resisti a comer. Tomei um remedinho pra lactose e acabei comendo. E nem é Natal. E não é Natal, é verdade. Tradição que atravessa fronteiras? Olha o Broke, um norte-americano que está a passeio em Três Lagoas e admite adorar a iguaria natalina. Você gosta? Gosta. Sim, gosta. Come todos os anos? Ah, sim. Por isso, a expectativa é que 13 mil toneladas do produto sejam vendidas pelas padarias, confeitarias e supermercados de todo o país neste Natal, segundo a previsão da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Este ano, em um momento em que a confraternização está mais aquecida, a economia também se beneficia. Prova disso é a previsão de crescimento no volume de venda em torno de 17% em relação a 2020, primeiro ano de pandemia. Eu adoro panetone, gosto muito. O senhor é time panetone ou chocotone? Eu prefiro panetone, né, que o chocotone suja. Suja mais, né, então... Mas é chocolate. É gostoso, é muito bom. É, vai com calma tempo. Calma 2022. Ainda temos o Dia das Crianças e uma Copa do Mundo antes de receber o Papai Noel em casa. Sete e vinte e nove agora, sete horas e vinte e nove minutos. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre campanha de vacinação antirrábicas, viu, gente? Pois é, nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses, o Everton Ottonio, nosso entrevistado do dia. Quem eu cumprimento, Everton? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana e toda a população, a rede aqui da SN Notícias. É um prazer estar novamente aqui para trazer aí uma notícia quente, hoje na véspera da campanha nacional de vacinação antirrábica para todos os pétitras lagos, os caninos e felinos. Vamos tentar mobilizar aí os tutores para que possa usufruir desse serviço, manter a imunização em dias para prevenir a raiva. Vai ser amanhã, então, essa campanha, o dia D. O dia D, amanhã, dia 24 de setembro, das 8 horas da manhã até as 16 horas da tarde, direto, sem intervalo, em 30 postos de vacinação. Para mais fácil ficar, os tutores de cada região, de cada bairro, com a tranquilidade em se deslocar mais perto da sua casa, para que não tenha desculpa de não vacinar o seu pet. Esse ano vai ter bastante pontos de vacinação, né? Então, cada moradora daquela, por exemplo, região do Parque São Carlos tem, região do Paranapungá tem, região do Vila Nova tem. Praticamente quase toda a região, bairro maior, tem postos, né? As micro áreas, os micro bairros, tem um ponto também entre eles ali, vamos se dizer. Então, são várias localidades para facilitar o deslocamento às pessoas que têm maior dificuldade. E sempre deixando bem claro que não é só no dia D, que a vacina acontece, ela acontece o ano inteiro, tendo a dose, está no CCZ e está no Castramove. Então, as pessoas que vêm antecipando hoje mesmo, por exemplo, Castramove está no El Solote Rigo, pessoas podem ir lá vacinar o dia inteiro, das 7 às 17. O CCZ é o horário comercial, das 7 às 11, das 3 às 17. Então, quem não quer participar de um dia mais corrido, pode estar antecipando agora, por exemplo, e o ano que vem sempre aproveitar. Não precisar esperar o dia D, mas o dia D é um dia especial que acontece nacionalmente. O último sábado de setembro é de costume já fazer essa mobilização, esse dia D, que é o maior dia aí de união de todas as equipes aí que trabalham com a área PET, todos os CCZs, para fazer essa propaganda, atingir essa mídia mais forte e assim obter bons resultados. E gratuitamente, os tutores não têm nada mais, nada menos do que o único trabalho de deslocar e levar seus PETs adequadamente aos postos de vacinação. Certo. Praticamente em todos os postos de saúde, né, oferece a vacina. E na área central e os postos de volante, qual que você destacaria? Porque são 30 postos aqui para a gente falar todos, são muitos. Sim, é muita coisa. Na área central, vamos dizer, centro, por exemplo, em frente à praça, na diretoria de cultura, ali na estação antiga, ali é um ponto bem em frente à avenida, ali da praça, com a Rosário Congro, um posto bem principal ali, central. A gente tem várias localidades aqui de cabeça, mas a pracinha Santa Luzia, que está bem perto do centro, né, as micro áreas de regiões, todas as unidades de saúde, resumindo, as quadras, ginásio de esportes, também ali escolas municipais, escola estadual, tem também situações particulares como o supermercado Tomé, no Alvorada, que é um posto muito forte de vacinação, Arara Azul, no Montanini, que é uma propriedade particular que dá todo o apoio à Secretaria de Saúde para que possa acontecer. Então, locais que não tem nada público, mas a gente consegue sempre o apoio, que é destaque dessas duas localidades, Montanini, né, o bairro, e lá no Alvorada, no supermercado Tomé. Legal, importante, onde você vê uma filhinha de cachorro ali, uma movimentação de cachorro, provavelmente o local está tendo vacinação, né? E praticamente há 15 dias as faixas estão estampadas nessas localidades. As faixas estão lá, a faixa vermelha, que tem um cachorro, tem um gato, com a data, com o horário, já antecedendo essa propaganda, já vem a longo prazo. As mídias, quem quiser ver, depois vocês colocam também aí na rede, é uma mídia bem bonita, arte muito linda, que está no site da Prefeitura, quem abre o site da Prefeitura já está ali, abrindo automaticamente de início, já vem feita essa propaganda. E o que é preciso, Everton, para vacinar o seu cachorro? Apenas levar o seu animalzinho acima de três meses de idade, tanto um canino ou um gato, um cachorro ou um gato, as duas espécies, a partir de três meses já pode receber. A idoso, já que já tiveram a primeira dose, levar após um ano, levar a carteirinha, se tiver, é de grande importância, para manter esse cronograma atualizado, de acordo com o espaçamento aí, de uma dose a outra. Se não tiver a carteirinha, vai receber a primeira, se perdeu, se não achou, vai receber uma nova, infelizmente, mas é bom que tenha ali o controle sequencial, para saber quantas doses já tomou. Isso é importante, para ser marcado ali o lote, a partida, o nome da vacina, para que tenha todos os dados possíveis ali, de alimentação nessa carteirinha desse PET. É apenas isso, se levar um animal, se for um animal mais agressivo, levar sobre a sua coleira, sobre a focinheira, se for um animal, um cachorro bravo, por exemplo, com os EPIs adequados, para que não tenha transtorno. Aos tutores dos pets aí, dos felinos, se for os animais ariscos, levar com o maior cuidado possível, dentro das casinhas de transporte. Se não tiver, para longe, dentro do carro, vai lá e avisa a equipe, naquele posto de vacinação, avisa, ah, meu gatinho está ali, mas ele é meio arisco, para evitar esses pequenos transtornos, né, de o gato assustar com o cachorro, ou que a movimentação, não deixe para a última hora, não deixe para chegar lá no pós de vacinação às 15h55, vá antecipadamente, no decorrer do dia, porque é o dia todo, não deixe para a última hora para não ter que voltar para trás ali, porque depois que dá o horário, a equipe vai estar guardando as coisas. É muito simples, é uma coisa muito fácil, uma vacina subcutânea, dose única, gratuitamente, acho que não tem o porquê a nossa população não se mobilizar e utilizar. Ah, e o vacino particular, perfeito, o importante é não faltar a imunização. Qual que é a importância dessa imunização para os animais? A importância é a gente manter o seu animal ali com a imunidade, caso se depare com uma situação de uma mordida, por exemplo, do morcego, o morcego hematófago, dentre outros, que já foi provado, que também transmite a raiva frutífero também e o herbívoro, mas isso é de praxe do hematófago. Então, caso depare com isso, o animal está imunizado, para a gente ter um controle aí. Esse destaque é que o último caso de raiva aí na cidade foi por volta de 1900 e alguma coisa. Então, a longo prazo, a gente tem uma tranquilidade, essa erradicação aí nos nossos pets. E isso é importante porque quanto mais imunidade, melhor para qualquer doença. A imunidade existe a vacina, por quê? Para prevenir. Prevenir é a melhor solução, ainda mais destacando que a raiva amazonose. Então, ela causa risco aí à saúde humana, aos animais. É uma coisa muito séria. Porém, não é porque estamos tranquilos que vamos deixar de imunizar os nossos pets. Vamos aí cometer uma falta de responsabilidade, né? É que tem que continuar, né? É a posse responsável dos animais. É o quê? Dar tudo o que eles precisam, desde imunização, médico veterinário, alimentação e tudo mais. Então, a vacina é uma posse responsável. É um dever do tutor arcar com essa responsabilidade, gratuitamente. Se faz particular, nacional ou importada, aí vai depender do conceito de cada um. Se pode, né? Tem poder aquisitivo. Vai no pet shop e já sai vacinado, mas não esqueça. Importantíssimo. A gente faz essa contagem também, todo ano, com as vacinas que são dadas particular em todas as clínicas que fornecem, que vendem a vacina antirrábica. Certo. Quantos animais devem ser vacinados amanhã, Everton? Qual que é a estimativa? A gente já vem vacinando no decorrer do ano, aí, obviamente, grande parte no Castramóvel, que hoje faz uma média de quase 200 vacinas por mês. E no CCZ, uma média de 100 para menos, para baixo. Então, a gente tem uma expectativa de atingir por volta de 12 a 13 mil animais no dia D. Eu quero dizer que no Castramóvel, né? Esse serviço que tem sido oferecido em Três Lagoas, castração dos animais, vocês oferecem também a vacina. Então... Também é oferecido. Já está há quatro anos trabalhando. As pessoas já sabem que o Castramóvel não é só para fazer a castração. Então, a imunização é de grande importância. E agora, o dia todo, para maior facilitar, em dois períodos. As pessoas iam só de manhã, das sete e meia ao meio-dia e meia. Agora não. É das sete da manhã. A gente ficou esse horário até às 17 horas, o dia inteiro, no horário de almoço. Pode levar o seu animal lá, mesmo que ele esteja castrado. Já vai vacinar. Tem o vermífico, tem as... As folders, como dizem, as orientações. Pode ser responsável para a flexibilidade de leishmaniose. Cuidado com os animais peçonhentos. Também ali, quem vai castrar recebe o microchip. Então, só vem ampliando os nossos trabalhos. Mas a vacina começou lá de trás. Você já concluiu o censo canino, Everton? O censo canino já está praticamente em fechamento já para ser divulgado aí para 2023. A atualização disso, a atualização da nossa meta de vacina, antirrábica, tudo isso vai ser propagado agora para 2023. Daí a gente vai saber quantos cães e quantos gatos tem em Três Lagosão Estimativa, né? Com certeza, a modificação nesse cenário vai acontecer e vai ter uma mobilização maior, com certeza, de estratégias para 2023. E falando no Castramóvel, na próxima semana vai estar no novo bairro da cidade? Castramóvel se encerra hoje na Elson Lote Rigo, lá na região do Haiti. A semana que vem a gente vai estar na Associação dos Moradores do bairro Paranapungá. Lá com o Celso, que está na gestão lá, organizando, atendendo somente o Paranapungá por uma quinzena até dia 7 de outubro. Terminando isso, a gente deve atender pedidos aí, e solicitações na região do Santa Luzia. Santa Luzia deve permanecer ali para mais uma quinzena. Obviamente, no almoxerifado dos carros da saúde, na antiga Cobrach, perto da Lagoa Maior, praticamente uma quadra da Lagoa Maior, na circular ali. E, sequentemente, a gente vai estar ali na região, em frente ao cemitério, depois, atendendo todos os animaizinhos com o auxílio das ONGs de Três Lagos, para esses felinos que vivem ali naquela região do cemitério. Tanto também, parte ali do Santa Luzia, do Carandá, atendendo lá também. Então, já deixei para você aqui, para toda a população, mais duas etapas do Castramove, Paranapungá, Santa Luzia, Três, né? E o cemitério ali, fazendo uma quinzena lá. Isso já entraremos em novembro, né? E ainda teria mais umas duas etapas até encerrar os nossos trabalhos de 2022. Pois é, o Nalho, inclusive, está perguntando, na Praça do Santa Luzia vai ter ponto de vacina? Vai, Nalho, como o Everton falou, na Praça amanhã tem, né? Ali é um lugar muito bom, que atinge muitos pets daquela região ali, sempre lota. A gente tem alguns pontos que é exemplar, né? Igual a Pracinha do Santa Luzia, Supermercado Tomé, coisa que bate 500, 500 e poucos animais. Também ali no Maristela, ali no SF Maristela, Maristela e também na Marilena Noronha. Dois locais ali que são próximos um do outro, mas que atingem esses quatro poços. Eu me recordo sempre, só nesses poços, quase 2 mil animais nessas regiões. Exato. E, Everton, as pessoas estão cuidando dos seus animais? Estão levando os animais para vacinar? Enfim, para tomar todos os medicamentos que são necessários, né? Elas têm cuidado ou vocês têm se deparado ainda com muitos animais em situação, assim, precárias, sem cuidados? É, infelizmente, essa realidade, ela vai caminhando devagar, né? Para essa mobilização do tutor tomar ali a sua responsabilidade de forma convicta sobre arcar com todos os seus deveres, né? Que são os direitos dos animais, que não sabem pedir. Mas os nossos atendimentos sempre são em situações precárias, né? Quando a pessoa pega o telefone, a maioria não é por rotina, por profilaxia. Já é por resolver uma situação problemática. Por quê? Deixou acontecer e aí ela quer achar ali o problema do animal. Consequentemente, esse animal já está numa situação já comprometedora, que com certeza grande parte desses animais são positivos já para a leishmaniose ou dão negativo e a pessoa tem que correr atrás de um veterinário para descobrir qual patologia esse animal tem. E aí, onde já tudo fica mais caro para o bolso desse tutor, é onde os animais padecem um pouco erroneamente com falta de cuidado dos donos. Isso é o quê? Cabívio de maus tratos. Então, tem intensificado bastante, eu imagino que é rotineira a ação da Secretaria de Meio Ambiente em relação às denúncias de maus tratos, porque o tutor não arca com os deveres, está exposto, a população passa, quem tem portão aberto e animal amarrado, encorda, limitar, tudo isso é passivo de fiscalização, de multa e de punição. Então, essa parte de Meio Ambiente sempre está em ação e isso não acaba, né? Infelizmente, é uma situação que as pessoas têm que entender melhor e dar uma vida saudável, né? Um bem-estar animal é merecido, a gente vem trabalhando, as ONGs trabalham sempre para mobilizar isso, mas assim, é um trabalho formiguinha que vai indo passo a passo. A gente se depara com muitas situações tristes, para falar a verdade. Às vezes a pessoa quer ter o animal, mas deixa o dia inteiro lá amarrado, a gente às vezes recebe denúncias assim sem alimentação, né? Enfim, é complicada a situação. E por falar, inclusive, nessa questão de animais, nesta semana, inclusive, até a vereadora Charlene, que é uma das protetoras dos animais de Três Lagos, até falou sobre a matança de gatos no Paranapungá. Nesses casos, vocês também recebem? O pessoal estaria colocando veneno na comida ali dos gatos, alimentando os gatos. Vocês recebem esse tipo de denúncias também? O CCZ? Até o momento, para a gente, não chegou nada sobre isso, de denúncia lá. Obviamente, esses animais devem ser de rua, né? Então, isso não chegou ao nosso diário de ações, por exemplo. A nossa ação tem que ser avaliada, né? Não tem... Se tiver chegado, a gente teria que fazer uma visita, entender se tem algum comedor externo, como foi aprovado recentemente, né? Caso o tutor da casa autorize, né? Colocar na frente da casa essas vasilhas de ração e de água, isso vai trazer vários animais ali. Então, isso se foi colocado erroneamente, então tem que ser avaliado o que está acontecendo, né? Quem está fazendo, porque é crime. De qualquer forma, por mais que o animal esteja na rua, é um grande crime você estar ali envenenando animais. Tem que ser apurado, tem que ser denunciado, com certeza, tanto a polícia ambiental quanto a fiscalização do meio ambiente para apurar os fatos, né? Monitoramento de câmeras na região, ver se isso existe, tem que ser apurado, porque quem tiver errado tem que pagar pelo que está cometendo, né? O crime. Exato. É, Verton, no mês passado eu até conversei com o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias, e a gente falava sobre a questão da leishmaniose, da preocupação que vem aumentando muito os casos de leishmaniose em humano e também em cães. E a leishmaniose, ela não tem cura, né? Numa certa ocasião, alguns anos atrás, muitos animais iam para a eutanásia no CCZ justamente por conta disso. Hoje modificou um pouco, reduziu. As pessoas estão tratando dos seus animais em casas com leishmaniose ou o CCZ continua recebendo esses animais para a eutanásia? Bom, antigamente não era proibido tratar. Aí aprovou uma medicação, a base de miltefosina, pelo Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento autorizando os tutores a tratar os seus animais caso positivo, né? Sor positivo para leishmaniose canina visceral e a partir deste momento é duas alternativas. Quando a pessoa faz ali o exame dá negativo, a gente orienta, ó, passa a prevenção, profilaxia, coloque a coleira, repelente, procura um veterinário e entre com o protocolo de vacinação que não é barato, vamos ser realistas, não é tão acessível a todos, mas é de grande importância, a vacina já previne. Aí os tutores que têm maior conhecimento e poder aquisitivo conseguem entrar nesse protocolo e estar com o seu animal imunizado, vai criar uma armadura, né? Além de todos os outros fatores de higiene, ambiente, higiene do animal, onde ele vive, a exposição que ele está ali em relação a mosquitos, né? O flebótomo. Aí quando dá positivo, a pessoa já assusta, né? Ah, está positivo, ah, mas tem tratamento, tem, a gente orienta. São duas opções, você pode analisar, pensar, procurar veterinários de confiança para que faça um tratamento correto no seu animal e depois dar o retorno. Nesse momento, ela já vai ali assinar, se ela for pensar o tratar, ela vai assinar o termo de responsabilidade de tratamento juntamente com o médico veterinário. Essa é a situação, ela vai se responsabilizar por esse tratamento com o médico veterinário de confiança dela. Caso ela não queira, depois ela pode retornar, não tem nenhum intuito de rapidez sobre isso, aí, ah, não vou tratar, não quero, já está tardio, não está, porque pelo menos tentar, deve-se tentar, porque às vezes responde o animal positivamente, às vezes não responde. Mas não tem por a leishmaniose, né? Para a canina, não. É como se fosse uma AIDS humana. É um protocolo de longa data de monitoramento. Pois é, isso é. Exames constantes, né? A cada trimestre, a cada quadrimestre ou semestre, está monitorando a titulação numa sorologia para ver a carga de protozoário que se encontra no organismo desse animal, na corrente sanguínea. Obviamente, esse animal vai abaixar essa titulação com o tratamento correto, praticamente quase zerando, mas tem que ser monitorado. É uma coisa muito séria. E é o que você falou, é caro, na verdade, o tratamento, né? Não são todas as pessoas que conseguem dar toda a medicação que se faz necessária para o animal que está com leishmaniose. E aí, se um mosquito pica esse animal que está com leishmaniose, ele pode transmitir para a pessoa, né? E essa que é a grande preocupação, né? É, a preocupação é assim, as pessoas não fazerem diagnóstico, deixar, assim, deixar para a última hora esse animal, quando testa pelo CCZ, ele já está com a carga de protozoário lá em cima, ele estoura de tanto protozoário no seu organismo. Então, ele vem dando risco mesmo sem a pessoa saber. Não conhecer os sintomas da leishmaniose, errar e deixar para ir tardiamente diagnosticar. Então, isso é um grande erro já porque ela já está pecando antes de saber. Ou sabe e não vai atrás, né? Por falta de responsabilidade. E depois que faz ela tomar a atitude de, ah, vou tratar e não tratar, aí ela está cometendo duas vezes o erro porque está tendo erro na sua própria família, na sua própria vizinhança. O mosquito depende do cão, o cão não é o culpado, não é culpa do cão, ele é apenas um reservatório, como nós também somos susceptíveis a tomar aí a picada do mosquito, né? Como o cachorro, ele está do lado de fora da casa, ele, o mosquito tem hábito noturno, então quem fica de fora sempre, a maioria dos animais dorme fora da casa. Então, não escurecer até amanhecer é o cão que está ali fora. E aí, quando a pessoa toma a atitude de não tratar, aí o protocolo do Ministério da Saúde é que se recolha o animal e faça aí a eutanásia, conhecida como antigamente, como medida de única saída, né? A pessoa não tem condições, não vai fazer, aí é risco à saúde humana. Deixar o animal sem tratamento, sem fazer nada. Então, aí a opção que acaba tendo alternativa muitos tutores é o recolhimento desse animal. E aí serve o alerta para que não trate esse animal como um copo descartável. Não fiz nada, deixei ele ficar doente, não vou tratar, vou entregar para a eutanásia e no outro dia eu já estou procurando animal para adoção, para pôr no lugar daquele. E qual tempo de vida esse animal viveu? Por quanto tempo ele ficou na casa? Às vezes não fez nenhum ano. E infelizmente isso é uma realidade. E um animal tem sua vida longa, depende ali a sua raça, o cruzamento entre as raças que for. Ele vai aí de 12 a 20, 22 anos, aí depende, é variável. E animais às vezes nem fazem aniversário. E tutores vai lá, vou pegar outro, vou pegar outro, vou pegar outro. E só vai tirando, sim, como se fosse, não tivesse coração, não tivesse amor, que é um animal, ele está ali, ele tem amor ao seu tutor, ele não tem como dizer, me leva no médico veterinário, me vacine amanhã no dia D da campanha tirável, que eu preciso ser imunizado, me dê um vermífico, me dê uma comida melhor, me dê um local adequado para dormir, me tire da chuva. então, assim, complicado. É o ser humano atrás de tudo isso que monitora o que quer fazer. Aí ele tem passivo de errar, de acertar, de ser intermediário nas ações, mas que sempre acerte. Pesquise mais, entenda sobre leishmaniose, vá até o centro de controle de zoonose, vá até o castramóvel, pegue o folder de leishmaniose e olhe as fotos, o sintomatologia, porque é característico, não se confunde com a sintomatologia de leishmaniose já numa situação grave, animal sintomático, não tem como confundir com outra patologia. Ele pode até ter uma secundária, terciária patologia que até nem seja zoonose, mas a leishmaniose é inconfundível em estágio final, praticamente, animal sintomático, deixando o alerta também que o seu animal pode ser lindo, maravilhoso, sadio e ser assintomático por uma questão de imunidade, mas ter uma alta carga de protozoário. Então, fazer o que? Fazer monitoramento, pelo menos semestral, no seu animal. Negativo? Ou, dê graças a Deus, corra atrás, coloque a vacina, a coleira, faça a vacina, mantenha ali toda a armadura possível para que o seu animal viva longas datas com a sua família, com o seu filho, com a sua filha, ali com toda essa residência, ele seja ali a alegria do local, que possa fazer muitos aniversários, isso é o que eu estimo como médico veterinário do CCZ, à frente da coordenação, para que mobilize mais, para que trate seus animais, que tenha o maior bem-estar, que é isso que eles merecem, é isso que o nosso Brasil vem pedindo cada vez mais, com mais legislativos, força política, que representam, a área pet, os nossos animais em geral, e sempre motivando e lutando por eles, então, essa é a importância de tudo isso. Tá certo, eu quero deixar registrado aqui o recadinho da Rosimeire Valpato, ela diz, olha, minha cachorra faz quatro exames e não deu leishmaniose, ela fez quatro exames e não deu leishmaniose, fiz tratamento e ela não se recuperou e morreu, tinha 13 anos, lindíssima, pesava 30 quilos, morreu com 17 quilos, tratei ela até as últimas horas, mas não teve jeito, ela já era idosa, obrigada, Rosimeire Valpato, pela participação, Everton, eu quero agradecer pela tua presença, mais uma vez reforçar, amanhã tem dia D de campanha de vacinação antirrábica, 30 postos de saúde vão oferecer a vacina, obrigada, viu? Obrigado, vocês. Tá aí, hoje a gente conversou com o Everton Ottoni, que é o coordenador do CCZ, falando um pouquinho sobre o trabalho do Centro de Controle de Zoonose e da campanha de vacinação antirrábica que acontece amanhã, 7h53 agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCM Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas de Região. Vidro Box, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, mil e quarenta, fone, três, cinco, dois, um, quarenta, quarenta e dois. Vidro Box, para quem leva a qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Provoção PIX, verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova, refrigás, refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas, Solar, Pet Pesca, estoque materiais de construção, Léo Dintas. Este dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 56 minutos. Quero falar para você de uma empresa que está aqui em Três Lagoas há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções que é a Vidrobox, que leva qualidade, beleza e estilo para a sua construção. O atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes exclusivos para o seu melhor conforto e também a sua segurança. A Vidrobox fica na João Carrato 1040, o telefone é 35214042. Vidrobox é para quem leva a qualidade a sério. Ana? 7 e 57 agora, vamos ao vivo com Israel Espíndola? O Israel Espíndola tem informações para a gente sobre obras Israel Espíndola. Enfim, a Avenida Jari Mercante vai receber a tão esperada obra de infraestrutura, bom dia. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, a Avenida Jari Mercante que sofre tanto nesse período de chuvas, porque aqui vira aquele lá maçal, começa a receber investimento de obras de macro-denagem. Eu estou neste ponto aqui onde vai ser construído um dos piscinões aqui dessa região. Lembrando que serão três piscinões que fazem parte dessa obra de macro-drenagem na Avenida Jari Mercante para futuramente começar a receber também, Ana, a tão sonhada pavimentação asfáltica. Daqui a pouco, às oito horas da manhã, está marcada a agenda com o prefeito Ângelo Guerreiro para assinar o termo de obras para ser construído um dos três piscinões que serão construídos aqui na Jari Mercante. viu, Ana? Pois é, e somente depois dessas obras, é importante a gente ressaltar que somente após essas obras de captação de águas pluviais é que virá o asfalto, né? Exatamente. Ontem nós conversávamos com o prefeito Ângelo Guerreiro e ele explicava para a gente que é preciso fazer essa obra para a captação da água para depois sim fazer aí o trabalho para passar a pavimentação asfáltica, né? E é sempre bom lembrar também para quem está nos ouvindo e nos assistindo que aqui na Jari Mercante serão três piscinões somente esse aqui não vai resolver o problema então será construído esse aqui na Vila Nova bem na divisa com o JK outro piscinão bem próximo da Estevam Leal e um outro mais lá para baixo perto já do Paranapungá na divisa ali com o Paranapungá então serão três piscinões para fazer essa captação da água para depois sim a prefeitura vir aí com o trabalho de pavimentação asfáltica, Ana? Tá certo, Isael obrigada pela tua participação bom fim de semana para você, viu? O Isael Espíndola trazendo informações ao vivo para a gente então direto da Avenida Jari Mercante daqui a pouquinho o prefeito Ângelo Guerreiro vai autorizar então o início das obras desse sistema de captação de águas pluviais após essas obras gente aqui a Avenida Jari Mercante vai receber a pavimentação asfáltica já tem recursos inclusive garantido para isso parte do recurso é do município e parte do governo do estado uma parceria entre o município e o estado que vai resultar nessas obras de infraestrutura para essa região faz tempo, né? que os moradores aguardem precisem muito do asfalto e resolver todos esses problemas dos alagamentos nesta região da cidade oito horas em ponto já não dá tempo de mais nada só de agradecer a todos pela audiência muito obrigada pela tua participação para você que esteve conosco aqui ao longo desta semana fique à vontade a gente pode continuar participando da promoção Pix Verde Amarelo é só você mandar um oi um bom dia para o WhatsApp da cultura 999840163 você vai preencher um relatório um link ali facinho e você vai estar concorrendo a 500 reais eu desejo para você uma ótima sexta-feira um excelente fim de semana e até segunda-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Vidro Box Rua João Carrato 1040 RCN Notícias Aqui na Estrela Casa Decor tem tudo só Rua João Carrato